Muito bom dia Dirceu, bom dia os amigos ouvintes da Rádio Vida Nova FM e da TV Nova Web. Nós estamos nesse instante em frente ao Sindicato Rural aqui de Canarana. Eu estou aqui com o Davis que faz parte também da empresa Conexão Agro, empresa essa que dentro de instantes estará realizando uma palestra aqui nas dependências do Sindicato Rural para falar sobre a questão do crédito do agronegócio, falando também sobre novas alternativas de financiamento para o setor agrícola, seguro agrícola e demais informações no ramo de custeio para os agricultores de Canarana e os municípios vizinhos. E o Davis também é colaborador da empresa Conexão Agro e estará falando um pouquinho conosco sobre essa palestra e em sequência estará falando também sobre os serviços que a empresa Conexão Agro disponibiliza para os agricultores do município de Canarana e os municípios vizinhos. Então seja bem-vindo à nossa programação Davis. Muito obrigado. A Conexão Agro vem para ajudar o produtor hoje. A gente não trabalha só com financiamento, como foi dito. A gente trabalha em várias linhas. Uma das linhas é ambiental. Hoje a gente tem todo o que precisa do produtor, ela é feita dentro da Conexão Agro. Desde a parte ambiental, da estruturação financeira, que é uma parte muito importante. Hoje a gente sabe que a produção rural tem que ser tratada como uma empresa, tem que ver os lucros, as questões de ganhos. Então hoje a gente tem tudo isso, desde a parte ambiental, da parte financeira e principalmente chegar onde? É o crédito. O crédito com segurança. E essa hoje é uma nova perspectiva dentro de Canarana. Hoje não tem, hoje basicamente trabalhamos com bancos. Então a gente está trazendo fundos de investimentos para dentro de Canarana. No caso seria uma nova opção e uma facilidade, algo que poderíamos usar a palavra inédito aqui para o município de Canarana sobre a questão de proporcionalidade e opções ao agricultor. A gente já vê essa prática em outros lugares, outros municípios mais avançados talvez, mas aqui em Canarana é novidade. Então a gente está trazendo fundo de investimento, uma empresa de São Paulo que vem através de fundo de investimento, são dinheiro que vem de outros países, na verdade, para investir dentro de Canarana. É uma nova opção, a gente não tem hoje aqui, então é propor para Canarana, para o produtor de Canarana uma inovação. Muito bem, Davis. Inclusive na matéria que nós publicamos na edição de ontem, da Hora da Informação com o nosso colega Dirceu Luiz, que está lá no estúdio, a gente falou com o Jander, que é o diretor financeiro, o qual nos explicou as questões dessa palestra, como ela iria funcionar, falou também alguns tópicos relativos a essa questão de todos os trabalhos que vocês desenvolvem junto à Conexão Agro. Então tu também é colaborador da Conexão Agro, nos trouxe essas informações, então eu deixo também a nossa TV web, a Rádio Vida Nova FM à disposição para que vocês tragam as informações do que acontece para o colaborador da Conexão Agro, para quem é cliente da Conexão Agro, e deixo aqui um convite também para que vocês se façam mais presente no estúdio, e abro também a oportunidade para que você faça um convite para que os produtores conheçam aí os trabalhos da Conexão Agro. Então, a gente está localizado na rua Manaus, esquina com a avenida Paraná, pode entrar também em contato pelo telefone 3478-2373, e a gente está aberto, tanto pelo telefone ou lá no escritório, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que o produtor possa ter de dúvida, ir lá e entrar em contato conosco, e saber mais do nosso trabalho que a gente está fazendo hoje. Muito obrigado então, Davis. Dirceu, eu estive falando agora com o Davis, colaborador da empresa Conexão Agro, a qual está fazendo um belíssimo trabalho aqui no município de Canarana. Então, um bom dia aos amigos ouvintes da Vida Nova e da TV Nova Web.